Salve, salve, herói! Estou meu mais uma vez, canal Kingdom, e dessa vez trazendo para vocês mais um videozinho do nosso diário MR aí. Hoje vou te dizer que gostei desse bagulhinho aqui, esse bagulhinho aqui é bem interessante mesmo. As premiações eu achei muito boas, gente, muito boas mesmo, só que assim, é uma pena que o plano não é um plano de porradaria, aí a gente não vai conseguir ganhar tantas coisas aqui, mas eu gostei bastante da premiação, achei bem interessante. Isso aqui, olha lá, faltam 3 dias para finalizar, eu acho que a gente não vai conseguir chegar aos 5 mil pontos nem para pegar a primeira missão, mas... É uma bacana, eu gostei, eu gostei, é bem legal isso aqui. Quem sabe quando a gente estiver mais fortinho, lá para frente, aparecer outra parada dessa, aí sim a gente consegue, consegue realizar. Eu vou lá atacar alguém, tem essa missãozinha, eu vou lá atacar, eu tinha declarado guerra por sonho, mas vamos atacar por sonho. Tem que realizar dois ataques sólidos. Então, tá aí, aí eu vou ganhar esse trocinho aí. Essa parada, mas tipo, eu achei bacana, gostei desse negócio aí, não sei há quanto tempo isso já está no jogo, mas achei bem da hora, bem da hora mesmo. Deixa eu ver se eu ver, deixa eu ver, deixa eu lá fazer a paradax aqui primeira. Beleza, agora aqui. É se bem que é sem tanque, sem tanque, talvez dê. Talvez dê, não sei. Tantar, né? Eu estou precisando do negócio lá que dá os chifrinhos. Eu precisava passar a fase que dá os chifrinhos, mas eu preciso evoluir a conta. Chegar pelo menos a uns 50k de poder. Ou no zero, hein? Foi no zero, mas foi bom, porque eu não usei o chifrinho, né? Deixa eu matar esse bicho aqui. Esse bicho, ele bota veneno nos adversários. Se estiverem próximos. Beleza. Ok, excelente, excelente. Vamos chegar para a última, agora é contra o macacão. Monksan. E vamos já botar uma curinha aqui. Beleza, vamos jogar isso nesse bicho. Jogar o ultimate, acabou a fase. Já consegui passar com tranquilidade. É que normalmente eu vejo um negócio desse assim e falo, sem suporte. Aí eu falo, pô, dá, sem suporte não dá. Ainda não. Ah, beleza. Já deu para pegar os negocinhos de arpa, tá bom. Aí começou a ficar bom o negócio aqui. Amanhã é que é o do chifrinho, né? Aqui, amanhã é que é o do chifrinho. Eu estou prestando esse negócio do chifrinho aí por conta da... Da su... Esqueci de me dar o item. Peguei o item e esqueci de me dar o item. Aqui. Aqui. Ah, é fácil de conseguir. Na cabeça do cachorro, aqui o do cérebro, não tanto. 1 para 5, passa a sul Ó, isso aqui eu já estou completando Mas aí falta o chifre todo Acho que eu vou até correr atrás dos chifres hoje Porque, tipo, ali faltam 4 Duas varridas de 20,60 eu pego Então eu tenho que acelerar isso aqui Para a sul pegar o coxinho 2 Pelo menos vai chegar a 16,00 eu acho Se não me engano é isso, é 16,00, ótimo Beleza, aí amanhã Faz 8,00 pelo menos Já vai para 24,00, é, mais duas varridas e um pouquinho Aí já faz Amanhã vocês vão ver minha sul já no roxinho 2 Que ótimo, é melhor Perfeito E hoje eu vou tentar dar uma forçadinha aí E ver se eu consigo me aproximar desse 64,00 65,00 é o nível que libera uma cacetada de coisa, né? Então eu estou tentando correr ao máximo para conseguir chegar Vamos lá nas orações Vamos ver se aproxima um pouco mais a mira lá do meu negócio Porque aqui, ó, preciso 65 para expandir isso aqui Que aí já vai, tipo, com o tanto que eu já gastei Com certeza eu já vou vir subindo para 6, 7 Então Vai ser muito bom porque eu vou liberar a nova oração, né? Deixa eu só olhar aqui A nova oração, ela libera no 7 aí O expert libera no 7, então É uma oração mais carregadinha E aí a mira já vai conseguir pegar esse Esse primeiro bônus aí Que é o bônus de saúde Né, né? O nível de pouco de vida dela vai subir E isso já ajuda demais Então Para quem já é jogador De longa data do jogo Sabe o quanto que pouco de vida é importante nesse negócio aqui Para quem é novato Fica aí a dica Psss 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 E a última agora, pode ser. E agora eu vou simplesmente pegar a primeira que tem aqui na... Aliás, vocês podem ver que eu estou atrasando as minhas tecnologias pra caramba, só evoluo o reino. Justamente para eu proteger mais e mais recursos, né? Eu boto o reino aqui e eu protejo mais e mais recursos. Protejando recursos e... Daqui a pouco eu ainda libero essa segunda barra aqui, né? Que não está deixando mostrar, mas libera a segunda barra no próximo nível que eu pegar. E assim eu vou conseguir subir mais ataque também, tá bom? Agora eu vou pegar essa nessa medida e eu vou simplesmente correr atrás de mais algumas peças da sua. Que vocês sabem que está difícil de conseguir peça da sua aqui, né? O jogo está de sacanagem com a minha cara. Eu... Tipo, eu estava reclamando, reclamando, eu falei, não. Vou fazer isso gravado, que aí eles vão ver realmente que o jogo está de sacanagem com a minha cara. Que ontem vocês viram. E hoje de novo. Está complicado pegar peça da sua. Só não estou pior em peça da sua, porque todo dia eu peço duas peças lá na lojinha de troca da guild. E o pessoal me dá as duas pecinhas da sua. Ainda bem, né? Então, completei aquela missãozinha. O que que temos? O que que temos? Castelo inimigo. Atacar solo dez vezes. É. Droga. Dá pra fazer esses 400 contos? Dá. Eu vou fazer isso. Vou gastar mais ataque e vou gastar o... 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 A recompra de ataque também. Eu nem vi um tanto de... De... De muro essa pessoa aí, enfim. Show. Nossa, eu vou atacar... Dá pra atacar as duas vezes. E aí, ela sai daqui. Beleza. Mas agora eu vou ter que deixar outra pessoa pra ser meu alvo também. Ah, tem algumas pessoas aqui. Declarar a guia pra esse. 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 Beleza. E aí, depois eu compro ataque, né? Quando eu for atacar essas pessoas, eu compro mais ataque. Eu faço aqui, ó. O ataque. E... É... Deveria ter um maizinho aqui, né? Pra poder comprar mais ataque. Que aí eu consigo fazer os 10 ataques e ganhar uns 400 pontos ali pro time. O negócio é esse. Eu tô tentando ajudar o máximo time que eu possa. Bem... Então é isso. Esse foi o Diário MR do dia. Ahn... Assim... Como vocês já estão sabendo. Todo dia meia, dia e meia, tem o Diário Room. De Ragnarok Mobo. E todo dia, às quatro e meia da tarde, tem o Diário MR. De Magic Rush. Então, é isso, galera. Eu vou partindo por aqui. Valeu aí. Abraço a todos. E eu... Fui. Tchau.